2023 é o ano em que a Conferaria de Nossa Senhora da Paz, da Constantina, completa quatro séculos de existência. Desde janeiro, que se tem desenrolado um conjunto de momentos alusivos a esta efeméride e quase na reta da meta da comemoração deste número redondo, voltou a haver festa naquela aldeia da freguesia de Ancião. No último sábado, o ponto alto centrou-se na religiosidade, vertente intrínseca à Conferaria, nomeadamente com uma missa vespertina na Capela de Nossa Senhora da Paz, erigida em 1623 e classificada como Monumento de Interesse Público em 2013. Quanto a domingo, o final da manhã foi marcado por uma Assembleia Geral Extraordinária que, para além dos diversos membros, contou com um convidado de honra. É com grande alegria e gratidão que nos reunimos hoje para celebrar os 400 anos de existência da nossa amada Conferaria. É um momento especial em que podemos olhar para trás e refletir sobre a história e o legado que nos foi deixado por aqueles que vieram antes de nós. Ao longo destes quatro séculos, a Conferaria de Nossa Senhora da Paz tem sido um farol de luz e esperança em termos de escuridão e incerteza. A professão à Virgem Maria, como Rainha da Paz, tem sido o exército da nossa comunidade guiando-nos pelos caminhos da fé, da união e do amor ao próximo. Neste dia, não podemos deixar de agradecer a todos aqueles que ao longo dos anos dedicaram o seu tempo, talento e energia para fazer da Conferaria de Nossa Senhora da Paz o que ela é hoje. A todos os líderes, membros e colaboradores, nosso mais profundo agradecimento pelo seu compromisso e serviço à nossa comunidade. Este é um momento simbólico de encerrarmos as comemorações dos 400 anos da Conferaria, Nossa Senhora da Paz. Aguardamos também, e é importante também dizer isso, aguardamos também a publicação do livro dos 400 anos. Não foi possível apresentá-lo neste período, mas eu penso que a direcção e os tantos membros dos órgãos sociais estão a trabalhar nesse sentido. Será também mais um momento ainda dentro das comemorações dos 400 anos, porque se estas festividades terminam ou começaram, enfim, no início do ano, no final do ano passado e terminam agora, há sempre momentos para nós celebrarmos e comemorarmos. Naquilo que é projetar um bocadinho o futuro, dar nota que o município de Ancião tem acompanhado de uma forma próxima estes 400 anos da Conferaria, fazemos-no assim também quando há marcos significativos na vida das nossas coletividades. E 400 anos são efetivamente uma marca significativa. É a associação mais antiga do Conselho de Ancião, em termos de organização. É com enorme regozijo e satisfação que nos encontramos aqui, neste momento importantíssimo para a vida da Conferaria Nossa Senhora da Paz. Que tenham ânimo, força, vontade de continuar a trabalhar em prol da cultura, das tradições, na valorização do património, dos costumes do nosso Conselho. Ainda a propósito dos membros da Conferaria, e um pouco antes de um almoço convívio que também teve lugar, tivemos a ocasião de conversar com o juiz da Conferaria de Nossa Senhora da Paz, um dos cargos mais históricos dos quatro séculos de assistência que esta Conferaria já atravessou. Eu, desde sempre, ajudei a participar aqui nas festas da Nossa Senhora da Paz. Desde puto, vim aqui ajudar e pronto, gostava disso. É pá, e depois, no fim, quando cresci mais um bocadinho e precisaram de mim, pronto, continuei, continuei. Dentro das minhas possibilidades, faço sempre aquilo que posso, com todo o gosto. Não sei onde é que nasci, eu fui criado no Batágua. E pronto, acho que nasci no Batágua, e depois, no fim de semana, vim até aqui a baixo, fugia à malta, bebida até aqui à capela, que encaixou com a canalha, e aprendi a escola primária aqui na escola. A todo o pessoal que não conhece a Constantina, que venham e que visitem a capela, que é digna de ser visitada. A tarde deste domingo de que falamos, na Constantina, foi preenchida pelo Folclore, em dose tripla, com um grupo a dançar em casa e dois convidados. Música 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 Música